Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a multiplicação das minhas suculentas. Eu gosto mais de fazer a decapitação do que por folhas, que é mais rápido e dá mais mudas. Hoje eu vou decapitar a suculenta Equiveria Brom Rosé. Ela tá assim com essas folhinhas feinhas, é por causa da coxoninha. Ela deu muita coxonilha, aí eu passei um produto pra recuperar ela e acabou ficando desse jeito. Ela tá feinha, então eu vou decapitar ela pra ficar mais bonita e ganhar novas mudas. Então vamos lá. Eu uso o fio dental pra decapitar ela. Então como que eu faço? Eu coloco mais abaixo aqui pra conseguir ter a cabecinha dela pra mim ter já uma mudinha a mais. Então eu já planto a cabecinha dela, eu já tô com ela de novo. Então é só passar com cuidado aqui o fio dental e só puxar ele. Então eu vou decapitar ela pra ficar mais bonita e só puxar ele. Prontinho. Olha. Saiu a cabecinha. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha a cabecinha dela. Saiu perfeitamente. Tem uma folhinha que eu posso pôr no berçário já ela pra vingar. Daí aqui fica assim. Daqui a gente tira essas folhinhas feias. Pra colocar no berçário. Pra plantar ela na verdade, não colocar no berçário. Eu tiro todas essas folhinhas feias dela. Deixa só as folhinhas bonitas. Ó. Agora ficou assim, muito linda. E essas folhinhas que eu posso levar pro berçário, eu consigo mais mudas. Então daí, eu já deixei aqui separada uma latinha de cócronos. Vou plantar ela aqui. Ela tem furo embaixo. Fiz uma drenagem até aqui. De pedra brita mesmo. E agora, vamos plantar ela. Pra plantar é muito fácil, não tem segredo. É só colocá-la no substrato seco. E deixar enraizando aqui. Não pode molhar por uns dias ela, pra não apodrecer o caule. E tá prontinho. E aqui, é só deixar que com o tempo, vem mudinhas. Aqui eu tenho separado uma suculenta, pra mostrar pra vocês. Olha quanta muda ela deu. Só por decapitação que eu fiz. Nossa, olha. Muita, muita muda. Aqui, nesse espaço, tinha mais uma. Mas eu acabei tirando já. Ela tava bem grandinha. Aí, eu plantei ela. Nessa latinha de suco. Tudo pra eu aproveitar. Olha que linda que ela ficou. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá muita, muita muda, olha. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo.